Agora nós vamos dar um pulo até Campo Grande para saber o que é destaque na capital de Mato Grosso do Sul. Hoje comigo é a Karina, no Seattle, direto dos estúdios. Bom dia, Karina. O que foi destaque hoje pela manhã? Bom dia, Israel. A gente está trazendo a informação que é uma repercussão de um caso que assustou bastante aqui em Campo Grande. A explosão de um pacote de encomenda, que era recebida por uma transportadora, seria entregue ao destinatário aqui na capital. E durante o manuseio do material, o pacote explodiu na mão do trabalhador. Três pessoas foram presas pelo envolvimento no desenvolvimento deste material, que explodiu então na mão desse funcionário de uma transportadora. Na tarde de ontem, aqui em Campo Grande. As prisões ocorreram na região do bairro Danube Azul e Nova Lima, ontem à noite. De acordo com a polícia militar, as três pessoas foram presas por tráfico de drogas, com apreensão de produtos para pesagem e embalagem, e pacotes como pão e cocaína, além de dinheiro em espécie. A explosão desse pacote, dessa encomenda, que era realizada por uma transportadora, ocorreu no bairro Coronel Antonino, que fica aqui na região norte da capital, e mobilizou a equipe do batalhão de operações especiais da Polícia Militar, o BOPE, na tarde de ontem, por volta das três e meia da tarde. Um funcionário ficou ferido ao manusear esta encosta e explodiu em suas mãos. Quem também quiser acompanhar os detalhes da informação, Israel, no nosso portal SN67, tem um vídeo, inclusive, mostrando o momento desta explodão. O pacote, que tinha um parte médio aí, com o origem do Rio de Janeiro, tinha uma espécie de um líquido, era uma espécie de um líquido. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que seja um frasco de lança-perfúrgica, uma espécie de entorpecente que estava pressurizado e acabou quebrando com o mateio. Segundo os militares que ateram a ocorrência, devido ao risco aí de uma nova explosão, o restante do material foi destruído pela equipe do BOPE. Os policiais vistoriaram a área, mas nenhum outro material explosivo foi encontrado. As investigações deste caso agora ficam a cargo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico Adenar, Israel. Que coisa, hein, Karina? Eu acompanhei aí, inclusive, a reportagem que está no nosso portal RCN67. É impressionante o vídeo, o trabalhador manuseando os pacotes e de repente explode um bem na mão dele. Gente, que coisa, hein? Quando a gente menos espera, olha só o que acontece. Eu, hein? Karina, para a gente fechar o nosso bate-papo, como é que está o tempo aí na capital? Bom dia, por aqui, Israel. Está com o tempo aberto, faz sol neste exato momento, mas com bastante nuvens, tá? A gente está aí com algumas até carregadas, o que pode dar indicação que no período da tarde, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia e também o Centro de Monitoração do Tempo e do Clima estão indicando, pode ter pancada de chuva aqui para a capital. Neste exato momento, 30 graus aqui em Campo Grande, a chuva por aqui, ela está de passagem, viu? Ela dá uma espaçada, passa de vez em quando em alguns bairros, em outros, ela não dá nem as caras, mas o calor, esse sim, continua imperando, viu, Israel? Tá.